Foi noticiado agora. John Testor negocia a chegada de grande reforço para o brasileirão. Olá torcedor do glorioso! Neste vídeo você ficará informado das últimas novidades do Botafogo. Mas antes disso, não se esqueça de deixar seu like e vamos para a notícia. No ano passado, o nome de Kuka, hoje técnico do Atlético Paranaense, apareceu como um possível candidato a assumir o cargo no Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro, com um desejo de John Testor, dono da SAF. Na época, o time vinha em queda livre na tabela depois de passar a maior parte da competição na liderança da competição. Presidente do Botafogo, Durce Zil Melo confirmou o contato com Kuka, na época ainda tentando anular o processo por estupro de uma menor de idade em 1987 na Suíça, pelo qual foi condenado em 1989. Depois de alcançar o objetivo judicial, ele aceitou a proposta do Atlético Paranaense no início deste ano. Em relação a reforços, o Botafogo está mirando uma grande contratação para reforçar sua defesa. Segundo informações vindas de fontes próximas à diretoria alvinegra, o alvo é o zagueiro colombiano Yerri Mina, que atualmente veste a camisa do Cagliari, da Itália. Mina, conhecido por sua imponente presença na zaga e qualidade técnica, seria uma adição de peso ao elenco botafoguense. Com seu contrato se encaminhando para o término em junho deste ano, abre-se a possibilidade de um pré-contrato já ser negociado neste momento. As negociações entre o Botafogo e o jogador colombiano estão em andamento, evidenciando o interesse mútuo entre as partes. Para o clube carioca, contar com um jogador destirpe de Yerri Mina seria não apenas um reforço técnico, mas também um grande atrativo para a torcida, que sempre valorizou a garra e a qualidade dos atletas que vestem a camisa alvinegra. A possível chegada de Mina ao Botafogo certamente agitaria o cenário do futebol nacional, aumentando a competitividade e o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Resta agora aguardar os desdobramentos das conversas entre as partes envolvidas e acompanhar de perto os próximos passos dessa potencial negociação. Para os torcedores botafoguenses, a esperança de ver o defensor colombiano defender as cores alvinegras só cresce a cada dia. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!